Hoje, alguns agentes já usam uma técnica de avaliação das condições de moragia durante o trabalho. É, 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 é. É, 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 é O Brasil é um novo positivo, a gente precisa fazer o que é o criminal do que é o contrário. A ideia é o trio de ao trabalho, para as áreas de malas... Lembra aqui o que é o Bravo? É um grande vitória. Vai ser um braço também. Pode fazer parte disso, mas... Que é o mesmo que você quer fazer esse trabalho? Ele mora ali embaixo. E aí 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 E aí